Mas o que diz a reportagem? Ela diz o seguinte, Câmara investiga a colaboração do FBI na repressão a críticos do Brasil. O presidente do Comitê Judiciário, Jim Jordan, está exigindo respostas do FBI sobre relatórios que indicam que o Biro, o FBI, entrou em contato com americanos, na verdade, o correto não seria americanos, mas residentes nos Estados Unidos, porque eu não sou americano, em nome do governo brasileiro. Jordan enviou uma carta ao diretor do FBI, Christopher Wray, nesta terça-feira, buscando respostas sobre relatos do Brasil que sugerem que o FBI pode ter desempenhado um papel na repressão do governo brasileiro a críticos e jornalistas. É isso aí, pessoal. O bambu está gemendo, as coisas estão sendo desenroladas. A verdade começou a aparecer, né? E aí? Isso aí tem cheiro de Biden. Tem cheiro de Biden, alguma coisa, alguma colaboração, né? Pode ter acontecido nisso daí, para que desse todo o aval ao poderoso chefão e ao barbudinho, para eles fazerem aquilo que fizeram, né? Por isso também o ex-presidente não conseguiu agir, pode ter essas coisas todas aí envolvidas nesse documento, nesse cenário. Deixe o seu like se ainda não for inscrito aqui no nosso canal e puder estar dando essa força, essa moral aí para a gente. Botão aí abaixo, inscrito, inscreva-se, acione o sino das notificações e vamos lá ver mais um vídeo de sexta-feira, né? Porque sextou. Leia até 17 horas no dia 4 de junho. E aí, melhor do que eu simplesmente ler a reportagem do Daily Wire, é que eu tive, recebi, por uma gentileza do Congresso, uma cópia do documento. E eu prefiro abrir o documento e ler para vocês aqui na íntegra, no documento original. E o que diz o texto? Está assinado, como vocês estão vendo, pelo Jim Jordan, que é o presidente do Comitê Judiciário dos Estados Unidos e está aqui ao diretor-geral do FBI. O que diz o texto? Caro diretor... Eu vou ler aqui, obviamente, em português para vocês. Vou dar um gole de água, que eu estou falando pra caramba. Então, vocês estão vendo a data, 21 de maio. E está aqui, ó. Caro diretor Ray, presta atenção, porque o linguajar aqui é muito duro em relação ao Brasil. O Comitê Judiciário e o subcomitê seleto sobre a armamentização, weaponization, do governo federal estão conduzindo uma supervisão de como e em que medida o poder executivo coagiu ou conspirou com empresas e outros intermediários para censurar discursos legítimos. escrevemos sobre relatos de que o FBI, o Federal Bureau of Investigation, está trabalhando com o governo do Brasil para contatar dois residentes nos Estados Unidos, incluindo um jornalista alvo do governo brasileiro em ordens de censura. Moá, né? Esse aqui vos fala. De acordo com os relatos recentes, o governo brasileiro está tentando coagir a X Corp, a bloquear certas contas em sua plataforma de mídia social que o governo brasileiro considera estar espalhando desinformação. Depois que a X se posicionou em apoio à liberdade de expressão online, um juiz brasileiro, Alexandre Moraes, famosão, abriu uma investigação sobre a X e o seu proprietário, Elon Musk, por se recusar a ceder às demandas de censura no Brasil. A X indicou que está sendo, abre aspas, forçada por decisões judiciais a bloquear certas contas populares no Brasil, fecha o aspas, ou então a enfrentar sérias consequências, incluindo grandes multas à prisão de funcionários da X e fazer com que a X, o Twitter, né? encerre as suas atividades no Brasil. O comitê, ou seja, essa é a cooperação que está em curso entre o Elon Musk e o comitê judiciário, ou seja, muitas das desculpas, muitas das conversas que a gente tem aqui, das discussões que a gente tem aqui, ah, será que o Musk mudou, tirou o pé, etc, etc? Essa carta mostra que a cooperação entre o comitê judiciário e o Musk está em curso. O comitê e o subcomitê seleto souberam por documentos obtidos por intimação que o TSE e o STF ordenaram a Excel, Rumble e outras plataformas de mídia social que suspendessem ou removessem mais de 100 contas desde 2022. Essas demandas de censura foram direcionadas a críticos do governo brasileiro e incluem o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, membros conservadores do Legislativo Federal, jornalistas, como eu, Alan dos Santos, Constantino e outros, membros do judiciário, como a Ludmilla e até mesmo um cantor gospel e uma estação de rádio pop. No Brasil, veículos de notícias relataram recentemente, e ele está falando, eles colocam aqui a notícia do Paulo Capelli no Metrópolis, que o FBI, em nome do governo brasileiro, procurou dois residentes dos Estados Unidos, incluindo um jornalista alvo de algumas ordens de censura em tribunais brasileiros. Está aqui, não é mais sou eu que estou dizendo, é o Congresso dizendo que eu, residente dos Estados Unidos, sou um jornalista alvo de algumas ordens de censura por tribunais brasileiros. Só para deixar claro, senadores, censura é proibida pela Constituição brasileira, é proibida pelo Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, é proibida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não sou eu, não é mais a palavra do Paulo, é a palavra do Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos. Rodrigo Pacheco, até quando o senhor vai ficar vendo isso calado, não precisa gostar de mim, não. Olha que interessante, e isso vai se conectar com o que a gente vai falar aqui até agora. O Comitê e o Subcomitê Seleto já descobriram como o FBI trabalhou com o governo estrangeiro para facilitar a censura da liberdade de expressão dos americanos. Por exemplo, ou seja, não é a primeira vez que o FBI faz isso. Em 2022, o FBI, a pedido de uma agência de inteligência ucraniana, sinalizou para empresas americanas de mídia social, as contas autênticas de americanos, incluindo uma conta verificada do Departamento de Estado dos Estados Unidos e contas de pertencentes a jornalistas americanos. A recente divulgação do FBI levanta preocupações sobre se o FBI está novamente ajudando a facilitar os esforços de censura de um governo estrangeiro. o FBI facilitando os esforços de um governo estrangeiro, brasileiro. Aí diz a carta, a liberdade de expressão, inclusive, a liberdade de expressão em plataformas digitais é parte fundamental e necessária de sociedades democráticas e justas. Portanto, para entender a natureza e a extensão das interações do FBI com o governo brasileiro em relação aos seus esforços de censura e para auxiliar o comitê em sua supervisão, pedimos a você, Christopher Wray, diretor do FBI, que forneça os seguintes documentos e informações. Um, e aí que a cobra vai fumar, todos os documentos e comunicações entre ou entre funcionários do FBI, incluindo, entre outros, o adido legal do FBI no Brasil, a sede do FBI e o escritório de campo do FBI em Miami, porque é onde eu estou, referindo ou relacionados a ordens de demandas ou mandados do TSE ou do STF brasileiros relativo à suspensão ou remoção de contas do X, Rumble ou qualquer outras plataformas de mídia social. Todas as ordens secretas do Xandão estão sendo intimadas a serem apresentadas, mas todos os documentos e comunicação entre o FBI e órgãos do Poder Executivo, incluindo o Departamento de Estado e Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, referindo-se ou relacionando-se a ordens de demandas ou mandados do TSE no Brasil ou do Supremo Tribunal Federal relativo à suspensão ou remoção de contas no X, o Rumble ou qualquer outra plataforma de mídia social. E três, todos os documentos e comunicação entre o FBI e o governo do Brasil, referindo-se ou relacionando-se a ordens de demandas ou mandados do Tribunal Superior Eleitoral no Brasil ou do Supremo Tribunal Federal Relativo à suspensão ou remoção de contas na Ex-Wamba ou qualquer plataforma de mídia social. Por favor, forneça os documentos o mais rápido possível, mas não depois das 17 horas do dia 4 de junho de 2024, ou seja, 15 dias depois. De acordo com as regras da Câmara dos Representantes, o Comitê Judiciário tem jurisdição para conduzir a supervisão de assuntos relativos à liberdade civis para informar sobre possíveis reformas legislativas. Além disso, a resolução número 12 da Casa autorizou o subcomitê seleto do Senado sobre a movimentação do governo federal a investigar as questões relacionadas à violação das liberdades civis dos cidadãos dos Estados Unidos. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato com o Comitê e blá 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 blá. Entendam, a Casa caiu. Entendam o que isso significa. O Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos, da Casa dos Representantes está abrindo a caixa preta da cooperação semiclandestina entre o Xandão e autoridades de outros países como o FBI. Na verdade, entre todo o STF e o TSE e o FBI. Ora, vejam, isso é fundamental porque a reportagem do David Agape, muito bem feita, mostrou como veio do FBI todo o framework de combate à desinformação usado pelo TSE até antes do Alexandre. E eu denunciei esse caso na minha audiência. Agora, a gente tem finalmente a possibilidade de ter acesso a esses documentos. Lembram? Todas as decisões do Xandão ficaram em segredo durante anos e nenhuma da porra das instituições brasileiras fez nada a esse respeito. O banana do nosso presidente do Senado não fez nada a esse respeito. A gente só conseguiu acesso a essas decisões absurdas graças à intimação feita por este comitê ao X. E aí o rei ficou nu. O mundo inteiro viu que as decisões eram decisões de uma página sem substância nenhuma contrariando o código o... o... como é o nome? Da lei da internet do Brasil? Daqui a pouco alguém vai falar aqui. Então a gente começou agora a gente vai ter a lupa sobre essa cooperação clandestina que leva o FBI a fazer uma ligação de intimidação com jornalista. Not on my watch não pra cima de moar. Porque agora Deus sabe Marco Civil da internet muito obrigado ao chat. Deus sabe o que que vem daí. Porque isso que eu vivi é um exemplo e vocês vão entender por que isso é importante. Fiquem comigo. Aliás, as 22, quase 23 mil pessoas que estão nos acompanhando e que curtiram e se inscreveram no vídeo. Liderança de audiência folgada, jovem pan, coitada, com 8.500, CNN Brasil, vou ver CNN Brasil aqui. Devia ter deixado aberto mesmo pra gente ver. CNN Brasil, 10 mil, ou seja, já passamos a audiência das duas redes somadas e isso porque ele bloqueou meu ex, senão a gente estava com 40 mil pessoas aqui nos assistindo. Mas isso é um exemplo de repressão transnacional e isso é algo que o Brasil tem feito em outros lugares. Você entendeu o que é repressão transnacional, transnational reception. Esse é um expediente que é utilizado por governos ditatoriais no mundo inteiro. O Alexandre está usando os mesmos instrumentos que o Putin, que o Xi Jinping, que o Ayatollah do Irã utiliza. Repressão transnacional são as ações tomadas por governos autoritários para intimidar, assediar, vigiar, ou então ameaçar ou prejudicar os cidadãos ou as comunidades de diáspora, como eles chamam aqui, que estão vivendo no exterior. São atividades com o objetivo mesmo de silenciar a dissidência, manter o controle sobre as pessoas que saíram do país, desses regimes. E muitas vezes, utilizam países que valorizam. Então você tem essas táticas, tem vigilância, ameaça a membros da família que ficaram no país, você tem os pedidos de deportação, você tem a colocação do nome na lista da Interpol, é a coerção mesmo, para tentar calar. O cara vê o jornalista e fala assim, pô, o que eu posso fazer? Cancelamento de passaporte, repressão transnacional. Colocar em nome da lista da Interpol, repressão transnacional. Botar o FBI para ligar para o cara sem seguir os canais de cooperação formais, repressão transnacional. Nos Estados Unidos, eu digo, isso é comum, Rússia, Irã, China fazem isso. A China chegou a fazer delegacia clandestina que sequestrava o cara e levava o cara de volta para o país dele. O Brasil ainda não tem organização para isso. Então a forma mais comum desses mecanismos de intimidação são o que eles fizeram comigo. Ou então a Interpol, como eles fizeram com o Alan, e agora estão fazendo com os presos do 8 de janeiro. E é protocolar fazer isso, mas não para presos políticos. E o que a gente está caracterizando aqui, o que a gente está caracterizando nesse documento, é que essa ação é feita por razões políticas. Vocês veem, por exemplo, no Paraguai, você tem as cooperações feitas nas coxas com a Interpol e com as autoridades locais. Vocês lembram de como o Bismarck foi preso? O Bismarck do Hipócritas? Ou, como a Cris Grêmio, minha querida amiga Cris Grêmio, futura prefeita de Curitiba, ela disse, denunciou na Gazeta do Povo, um outro caso, o caso daquela Riene Munhoz, não sei se vocês lembram, que ela não foi presa, mas teve uma lista, o nome dela colocado na lista dos suportes financiadores dos ônibus, que foi justamente o objeto dessa operação de hoje, da Polícia Federal, e aí ela fugiu do Paraguai. Só que oito meses depois, ela recebeu uma mensagem do governo Paraguai, e parece que foi parecido com o Bismarck, solicitando o comparecimento dela para uma autorização cadastral, e aí chegou no lugar, foi surpreendido por uma emboscada, presa pela Interpol, com policiais armados, vários veículos, etc., segundo o relato da Cris Grêmio, e ela então foi entregue à Polícia Federal Brasileira na ponte da amizade, sem direito ao advogado, e depois transferida para Brasília, ficou presa 37 dias, e a Interpol negou, disse que não participou de nada. Então, é uma operação clandestina, é muito parecido com o que os chineses fazem, ela foi sequestrada. Então, você tem esses governos internacionais autoritários, usando esse sistema de notificação da Interpol, os Red Notice, para perseguir esse dente político, jornalista, isso, isso, qualquer um, você entenda, qualquer um dos 195 países membros da Interpol, isso virou uma zona, o Red Notice da Interpol virou uma zona. O Donald Trump tem mandado de captura solicitação de inclusão na difusão vermelha. Qualquer um dos 195 países membros pode fazer, basta uma autoridade mandar. Eu conheci um cara, quando eu fiquei detido aqui, eu conheci um cara que tinha sido detido pelas autoridades de imigração aqui, por causa de um Red Notice colocado contra ele, pelo pessoal da Irmandade muçulmana, ele era, o cara ficou muito meu amigo, ele era genro do Nasser, do Egito, e o cara com grana, etc, teve o nome dele colocado na lista da Interpol, pela imandade muçulmana. Então, é esse tipo de coisa que a gente está vendo. A Rússia faz isso, você tem o caso do Bill Browder, o empresário britânico, americano, que a Rússia botou o Bill Browder no Red Notice, a Turquia, desde 2016, colocando as pessoas, a China fez isso com os ativistas Uigiris, ou Uiguris, como se eu preferir, caso de repressão transnacional, num sistema que não tem transparência nenhuma, acusações políticas. Então, o que a gente vai ter agora? Uma ação para que a Interpol pare de aceitar os nomes enviados pelo Supremo Tribunal Federal, em qualquer um destes inquéritos políticos. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo, as verdades sendo reveladas, a casa começando a cair, o Donald Trump pode estar vindo aí, Xandarquistão, a sua batata parece que começou a assar, né? Por isso, a gente vem vendo aí, eles tirando o pé um pouco. A verdade é que eles não podem, gente, confessar. Esse é um problema para eles lá, né? Eles não podem confessar. E se eles tirarem o pé de uma vez, se eles reverterem o jogo, se eles mudarem ali tudo, eles vão estar confessando o crime. E se eles confessarem, aí não vai ter jeito, não vai ter jeito, eles vão ter que tentar dobrar a aposta até aonde a gente não sabe, mas que acho que ele vai continuar de pouquinho, devagarzinho, dobrando e tentando dobrar a aposta, isso aí é algo que eu acredito que vai continuar acontecendo, né? Infelizmente, ele deu uma pausa ali, ele deu, ele deu uma pausa, acharam que seria bem mais fácil, não contavam com um elemento surpresa mais conhecido por nome de Elon Musk, né? E o Elon Musk só deu um, né? Ele não foi com tudo pra cima ainda, ele só deu uma mexida, até enquanto tá aquela ferida, você pega um pauzinho, vai lá e dá uma cutucada, então pega o dedo assim, o trem já tá com a casquinha, você vai lá e dá uma cutucada, pelo amor de Deus, só cutucou, ele não fez outros procedimentos, né? Só deu uma cutucada e já sentiu assim, já deu aquela já sentiram o golpe, né? Mas precisa vir mais coisas por aí, precisa vir mais coisas por aí e normalmente já vai vir muita coisa, né? Naturalmente muita coisa já vai acontecer, tava olhando aí alguns especialistas falando que a chance do Barbudinho ir à lona ela é gigantesca, a chance dele conseguir ficar só mais um ano é gigantesca, e por outro lado ficando só mais um ano, mais um ano aí o rombo vai ser extraordinário, pra onde eles mandaram ou vão mandar tanto papel assim a gente não sabe, né? Mas sabemos que papelada aí pegaram papelada a rodo, né? Fizeram alguma coisa com essa papelada aí porque ela desapareceu aqui do Brasil, né? Sumiu dos cofres muitos papéis. Vamos ver aonde vai dar isso. A popularidade dele tá caindo e com isso ela caindo lá dentro do congresso, né? Com isso eles não vão querer ligar o nome deles ao Barbudinho porque eles vão querer se reeleger em 2026 e vão acabar aí empurrando o Barbudinho para o buraco. Alguém já assistiu aquela série do Spartacus? Vai ser mais ou menos assim, né? Ele levava a pessoa até a beira do abismo, conversava com elas ali e de repente na hora que elas ficavam meio dispersas e pincava o pé nelas só dava ou só escutava o grito. É o que provavelmente vai acabar acontecendo com o Barbudinho se algo não for feito, né? Pode ser que haja uma reviravolta aí muito difícil mas eu acredito que chegou a hora chegou o tempo do Barbudinho, né? Já era pra erro Se você concorda ou não comigo já deixa aí o seu comentário a sua opinião é muito importante pra gente Fiquem todos com Deus Um excelente final de semana e até o próximo vídeo